A questão chave é que o processo produtivo básico é um instrumento que tem sido praticado já desde 1991, efetivamente de uma forma mais, entrou mesmo em vigência a partir de 93, mas é extremamente complexo o processo produtivo básico. Primeiro porque ficou um período apenas sendo o único instrumento de política industrial. O processo produtivo é uma contrapartida obrigatória para que as empresas possam se beneficiar da lei de informática e da fabricação e dos incentivos concedidos para as empresas que produzem no polo industrial de Manaus. Bom, as regras do processo produtivo básico, então, elas atendem a alguns critérios. O governo, o grupo técnico, quando analisa uma demanda feita por uma empresa ou quando se identifica, por exemplo, no programa de TV digital, a importância de se estabelecer o processo produtivo básico para os televisores ou para o set-top box, são analisados, então, regras, políticas, governamentais também, mas também a condição de produção do bem final aqui no país e a viabilidade de agregação ou não de componentes, partes, peças e componentes. A questão é que o processo produtivo, como etapa efetiva por conceito vigente na legislação que nos embasa, como regra de contrapartida, condição de contrapartida, como já foi colocado, nós só podemos trabalhar com etapas físicas que caracterizam a efetiva industrialização do bem. Então, nós estamos falando aqui ou de montagem, ou de injeção, ou de desenvolvimento de fornecedores que levam, então, ao cumprimento dessa etapa, ou estamos falando de moldagem, estamos falando de estampagem. E nos produtos classificados como produtos de consumo, televisores, celulares, microcomputadores, há uma dificuldade muito grande em se avançar nesse adensamento, não só pela dependência dos componentes, os principais componentes, os semicondutores e os displays são importados, o que gera esse déficit significativo, mas também, face à redução de oferta dos principais insumos aqui no país, gera essa dificuldade de estabelecimento dessas regras, porque também não faz sentido se chegar à concessão desses incentivos com regras de processo produtivo que fiquem, vamos dizer assim, aquém de uma montagem mínima. Eu, particularmente, trabalho dentro da Secretaria de Política de Informática, no grupo que estabelece as regras de produção. Essas regras de produção são conhecidas como processo produtivo básico para o governo. Para o mercado, quando se diz o tempo, a minha empresa tem o PPB, aí o mercado identifica isso como ter o incentivo da lei de informática. São duas situações e condições diferenciadas. Então, o estabelecimento das regras de produção é um tempo bem menor, viu, Ana? Nós, normalmente, não levamos esse tempo todo para estabelecer as regras de produção. Agora, a concessão ou habilitação da empresa ao incentivo da lei de informática, que genericamente a empresa diz, não, eu tirei o PPB, eu tenho o PPB, na realidade, ela foi habilitada ao incentivo. Aí, uma questão mais complicada, uma análise mais complexa, que envolve três ministérios, portaria assinada por três ministros, uma tramitação que, às vezes, emperra na questão da certidão negativa das empresas, são três certidões negativas, uma certidão vence, a outra está em vigor, e a gente só pode recomendar a concessão do incentivo com todas as certidões válidas e negativas, não positivas. Se tiver certidão positiva, o incentivo não é concedido. Então, essas questões técnicas e operacionais geram esse prazo extremamente exagerado. Nós concordamos. Isso é, não há, é inegável que isso é totalmente inviável para o setor de tíquetes. É que não é fácil, realmente. Principalmente quando se trata de um incentivo que é analisado por diferentes instituições, que tem visões e interesses até legítimos, mas é sempre, sempre gera uma certa, sempre gera um contencioso mesmo. O que nós estamos buscando é um mecanismo integrado no qual a análise dos pleitos das empresas sejam feitos de uma forma uniforme e continuada, sem ter interrupções. Isso, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, todos os órgãos de governo têm que estar alinhados com essa política, senão deixa de ser uma política de governo e de Estado. O problema é que hoje, de forma pragmática, nos últimos anos, nós não tivemos esse alinhamento. A questão é a seguinte, tem órgãos de governo que querem arrecadar e tem órgãos de governo que querem se promover o desenvolvimento científico, tecnológico e industrial. É muito simples, cada um fica no seu papel. Então, tem. Agora, quando no nível técnico, que o que você está dizendo é isso, no nível técnico a coisa vai bem, funciona. Então, o nível técnico busca equacionar essas questões, esses prazos realmente são inviáveis, são ruins para todo mundo. Os incentivos da lei de informática são altamente favoráveis, sob qualquer ponto de vista. A renúncia existe, sim, mas para cada real renunciado, há arrecadação dos outros tributos entre um e meio a dois, duas vezes. Então, você renuncia um, mas recebe dois em troca. Sem contar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, sem contar os demais tributos associados que a sociedade se beneficia. Então, eu diria o seguinte, do ponto de vista puramente monetário, é um bom investimento. Agora, o operacional, nós pecamos. Mas tem outras questões desse número aí, que eu também deixo claro que não é só responsabilidade de um órgão. Nós mesmos, lá no Ministério da Ciência e Tecnologia, temos, tínhamos até por tempo, uma deficiência muito grande de pessoas para analisar o montante de pleitos que recebemos. Então, eu diria o seguinte, a máquina não estava preparada para o sucesso da política, vamos dizer assim. Então, eu diria o seguinte, a máquina não está preparada.